Beleza, então dá uma desgraçadinha aí, hein? Sobe o braço lá pra cima, estica bem assim, ó. Vai melhorar, galera, vai melhorar. Tá melhorando aí? Aí, ó, aí, ó. Joga pra baixo a mão. Isso. Sobe, ó, no resfriado. E desce. Mais uma, sobe. Isso, pega a chabonha aí, né? Vai, máximo que dá. Você vai cuidar de não cair. Isso, bem pra barriga. Muito bom, sentiu. Junta os dedos. Subiu lá pra cima. Isso, tem que estirar bem o braço. Isso, maravilha, né? Mais um bem, desceu. Ó, afasta a parede, estica lá atrás. Isso. Deixa eu ver como é que tá esse negócio. Tá ótimo. Mais um pouquinho, estica. Muito bom. Aí, muito bem. Joga na frente e empurra esse negócio. Põe o queijo no peito. Muito bom. Solta. Aí, sobe o punho. Roda pra frente, assim, ó. Isso. Vai na rodinha. Assim. Isso. Agora para. Roda o contrário. Aí, estica bem. E o rio. Respirando. Aí, desceu o braço. Puxou a cabeça do lado. Relaxa o ombro. Puxa a barriga pra dentro. Puxa o ombro. Trocou de lado. Puxa o ombro. Puxa a barriga pra dentro. Um. E desculpa. Puxou o ombro pra baixo. E passa o ombro pra dentro do outro. E o outro atrás. Aperta com o ombro e com a barriga. Vai. Aí, sobe o ombro. Desceu. Roda o ombro pra trás. Isso. Então, assim, assim, assim. Roda. Roda. Sete. Roda pra frente. Isso. Rodando pra frente. Um pouquinho só. Aí. Muito bem. Parou. Sobe o ombro aqui em cima. Assim, ó. Segura pra trás, assim. Isso. Segura. Desce. De novo. Sobe. Desce. Mais uma. Desce. E a última. Sobe. E desce. Olha pra lá. Com força. Olha como o ombro pra ter lá de trás. Viu o ombro lá de trás. Aí voltou. Viu o ombro lá de trás. Dessa barriga. Viu o ombro lá de trás. Aí voltou. Olha lá pra cima. E olha lá pra trás. Olhou o ombro lá pra baixo. Olha a do ombro lá pra baixo. Agora olha. Olha lá pra baixo. O ombro tem que mexer. Viu o ombro lá de trás. Muito bem. Voltou. Na posição. Respira fundo. Assopra fundo. Deixa a mão bem aberta assim, ó. Roda. Mão aberta. Deixa a mão aberta e roda. Dedo bem esticado. Não deixa o dedo fechar. Isso. Bem aberto. Isso. Sobe mais. Você é bem aberto o braço, ó. Abre bem, ó. Parou. Roda pra frente. Isso. Roda. A mão aberta. Mexe os dedos. Mexe os dedos. Isso. Roda. Roda. Seis. Aí desceu o braço. Respira de novo. Assom. Respira. Assopra. Essa caixa que eles já estão fazendo agora, assim, pra passar os braços, que é mais fácil, tem dois razões, tá? Estica pra frente. Pianinha, assim, ó. Vai, ó. Mexe. Mexe, ó. Esse movimento aqui, ó. Vai trabalhar essa musculatura do braço, viu? Mexe. Isso. Mexe. Mexe mesmo. Vai sentir queimar. Vai sentir queimar. Mexe rápido. Assim, ó. Vamos olhar rápido, ó. Mexe o dedo. Depois o outro. Assim, assim. Então, assim, depois o outro. Muito bom. Parou. Descira de novo. Sobe. Assobra. Mais uma. Sobra. De novo. Sobra. E de novo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Põe a mão na cintura. Chupa uma perna, depois a outra. Chupa uma perna, depois a outra. Põe a barriga. Mais um. Mais um. Puxa a barriga. Mais um. Isso. Mantenha a mão. Aperta. Como se estivesse apertando a cintura. Pera. Chupa. Chupa. Isso. Chupa. Isso. Chupa. Chupa. Parou com a perna aberta. Fecha os punhos. Vira. Assim. Vira pra lá. Vira pra cá. Prenda a barriga. Isso. Deixa a mão fechada. Isso. Deixa ela cruzar o tronco. Cruza. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Isso. Mais um pouco. Olha pro chão. Você fica pronto. Não precisa mexer a cabeça. Esse. Aí. Muito bem. Saiu. Respirou. Assuprou. Respirou. Assuprou. Mais uma vez. Respira. Sopra. De novo. Voltou a mão na cintura de novo. Dobra um pouquinho. Joelho. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Sete. Vem da barriga. Oito. Mais um. Vai surgir. Pegar na coxa. Quatro. Cinco. Seis. Trabalhamos com o joelho. Sete. Oito. Só mais um pouco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Fechou. Fizando. Como estiver sentando. Solta o braço. Ação. Feio da barriga. Feio. Refira. Segundo. Ação. Refira. Açota. Seis. Deixa o braço de baixo esticado. Vai puxar uma perna. Puxa a outra. Isso. Seu pé. Troca. Aí. Deixa o braço esticado. Uma vez. Vai. Olha o chão. Puxa. Puxa. Frente da barriga. Açota. Respira. Açota. Respira. Açota. Respira. Olha o chão. Prende a barriga. Deixa esse corpo correto. Mais um pouco. Vai. 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 Isso. Puxa esse joelhão, seu pé. Puxa. Puxa. Mais um pouco. Vai. Força. Você vai trabalhar muito a planta e a coxa. E o seate. Puxa lá atrás também. Marinha toda a perna. Ele parou. Respira. Açota. De novo. Açota. Mais uma vez. Sota. E a última. Açota. Mão à cintura. Vamos chutar a perna na frente. Chuta. 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 Isso. Chuta. cruzando. Chuta e cruza. Chuta e cruza. Chuta e cruza. Você está caindo. Isso. Está ótimo, dona Sérgio. Vai. Você prenda o topo. Nada. Vai cair, não. Isso. Faz pequenininho. Assim. Bem pequenininho. Dentro do limite de cataão. Se puder chutar grandão, chuta. Se não puder, não chuta. Cuidado aí, Sérgio. Espera. Aí, muito bem. Se virou na frente e balança, assim, ó. Balançando, balançando. Vai. Agora acaba de moer. Agora acaba de moer. Balançando. Isso. Ai, meu Deus do céu. Aí, muito bem. Respirou. Assoprou. Deixa eu mudar esse ângulo dessa câmera. Respirou. E assoprou. Maravilhoso. Vamos, todo mundo. Mão na parede. Pode ir para a parede. De corte. De frente, quer dizer. Desculpa. De frente para a parede. De frente para a parede. Vem mais para lá, seu Zé. Mais para a sua esquerda, seu Zé. Pode ir mais. Está ótimo? Muito bem. Vocês vão olhar para a parede. Com a diamante na parede. Jogar o pezinho para frente. Isso. Tira o pezinho do chão. Mandeira para cima. E fica lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso aí. Vai. Um. Dois. Sobe a perna, Dona Célia. Cinco. Seis. Sete. Mais um pouquinho. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Puxa essa barriga para dentro. Sete. Só o último. Oito agora. Força. 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 Mais um pouquinho. Cinco. Seis. Aí. Está bom. Põe o pezinho no chão. Retira o mundo. Turma. Turma. Olha o braço. Olha o braço. Irmã. A sopa. De novo. Não é porquê. Muito bem. Não. Não. A sério. Vai. Fez o queiro agora. Sobe o cheiro lá em cima. Fez o queiro. Puxa. Um. Dois. A sopa para a esquerda. A sopa para a esquerda. A sopa para a esquerda. Vai. Puxa. Puxa. Isso. Sobe mais o cheiro. Põe força no joelho. Mantém ele curtinho. Fica. 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 Mantém curtinho. Fica. Aí. Curtinho. Deixe o pezinho para cima. Isso. Puxa. 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 Mais forte. Mais forte. Aí. Lá de novo. Segurou. Segura. Mais um pouquinho. De novo. Olha. Agora você vai na chuva. Isso. Tapa a mão no centro. Tapa a mão. Tapa a mão no centro. Vezer o mundo. Olha para trás. Lá de troca. De novo. Muito bem. Parou. Só para contigo o pé. Fica lá em cima. Pega na lente. Pega no bumbum. Isso. Pode ir lá. Segura. Segura. Lá de trair do avião. Calma. Você não pegou. Não. Não. Você não pegou. Você está lá. Está lá. Vai no dedo. Só para a coxinha do pé. Você fica perto do chão. Um pé em cima. Os dois seus pés. Os dois pés. Força. Lá em cima. Segura lá. Segura lá. Sobe mais. Sobe mais. Sobe mais. Em cima do dedão. Mais um pouquinho de óculos. Dois. Você aí em casa também faz a mesma coisa. Se puder ficar de perto. Tá bom? Aí. Muito bom. Eu acho. Solta a pele aqui assim um pouquinho. Isso. Chuta. Chuta. Isso. Mais um pouquinho. Muito bem. Dá só uma olhada aqui. Vou descer a mão um pouquinho mais. Descer o tronco assim. Fica longe daqui da parede. Vai jogar a perna direita lá para trás. E vai tirar do chão. Um pé em cima. Ele está bem duro dobrado. Prende a barriga. Tá? Vai balançar a perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Prende a barriga. Sete. Oito. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E três. Três. Cinco. Seis. Sete. Prende a barriga. Um. Dois. Três. Quatro. Se não prender, vai mexer a coluna. Eu não quero que ela mexa. Perfeito. Parou. Posiciona. De volta para a parede. Respira fundo. Assopra fundo. Muito bem. Respira fundo. E assopra. Mais uma vez. Respira de novo. E assopra. Posicionou. Voltou para trás novamente. Isso. Dá uma descansa. Segurei aqui. Tirei a pé de esquerda. Subiu. E foi. Deixa o pezinho dobrado. Foi. Prende a barriguinha. Prende a barriguinha. Sobe bem a perna. Vai. 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 Mantenha a barriga presa. Força. Força. Cada um no seu limite. Olha isso, José. Vai. Vai. Olha isso, José. Isso mesmo. Força. Força. Só mais um pouco. Prende a barriga. Prende. Vai. 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 Aí. Devagarinho. Voltou. Volta para a parede. E. Respira. Assopra. De novo. Sopra. Mais uma. Muito bem. Viramos. Encosta lá na parede. Olha. Deixa a perna assim, olha. O que eu falo de parede de mim? Você quer dizer, eu? Eu? Ah, é? É, é. É, é. Isso que eu posso. Agora eu estou continuando. Olha aqui, eu quero que eu faça isso aqui, olha. Vamos sentar em uma cadeirinha de mentira. Fica assim, não. Espera aí, espera aí. Você volta. Joga esses pés mais na frente. Aí, joga. Mais um pouquinho na frente. Aí. Joga um pouquinho só. Afasta um pouquinho a perna. Afasta. Afasta assim. Abre mais. Aí. Encosta as costas todas na parede. Pela série. Aí. Fica aí. Isso, isso. Está lindo? Está obsolado. Aqui. Está segurando? Sem cuidar, não. Seu peito está aqui. Ele só vai passar o pênis. Não. Não? É o chão que vai. Isso. Essa é a questão. Tá bom. Pode subir. Pode subir. Olha. De novo. Mantenha encostada na parede. A pedra vai sair aqui na pênis. É o seguinte. A mão. É como se você estivesse empurrando a parede. Tá? Você vai estar encostado na parede. Vai tirar a perna. Tirar a perna. Não pode descer. Inclusive. Tem que sentir. Se não der para encostar. Não tem problema. Mas força para encostar. O principal aqui. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Puxa a barriga para dentro. Tira o pézinho para cima. Respira fundo. Açava tudo. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais. Um. Dois. Três. Continua. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Veja a barriga. Sete. Maravilha. Parou. Respira fundo. Açava fundo. Retira fundo. Açava. Mais uma. E açava. Muito bem? Vamos fazer a outra vez. A senhora fez a esquerda. Vai fazer a direita, tá? Nós vamos fazer a esquerda. Juntou. Ainda não. Prepara o corpo. Como é que a gente prepara o corpo? Respira fundo. Açava tudo. Travei o abdômen. Tira a perninha. E vai. Um. Dois. O grupo do outro. Três. Isso. Está ótimo. Se puder grudar na parede, é isso que eu quero. Sem desencostar nada. E é difícil. E é isso. Força. Três. Quatro. Cinco. Vem da barreira. Seis. Força. Os últimos são os piores. Força. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Está ótimo. Fechou. Fechou. Onde encosta na parede. Açava. De novo. O próximo movimento. Dá uma olhada aqui. Mão esticadinha na parede. Bem aberta. De lado. Assim. Perninha para o lado. Esse braço vai ficar aqui atrás. Vai tirar a perna para o lado. Certo? Muito bem. Parou. Olha o pé. O pé não pode estar mole, hein? Dobre o pé. Dobre um pouquinho o joelho de apoio. Prende a barriga. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso que a nossa pele apaga. Tem que fazer. Fortalecer a musculatura da bacia. Que é essa nessa faixa etária que precisa. Nessa faixa etária não. Em todas. Nevisse ginástica para a macia é cuidada. A ginástica é para todas as idades. Não importa a idade. Tem que fazer. Força. Força aí. Parou. Para descansar. Põe a perninha lá atrás. Solta o peso. Se encosta lá na parede. Muito bem. Troca de lado. Vira as costas para a câmera agora. Apoia bem a mão. Esticadinha na parede. Vira para esse lado. Vamos ver se vai dar, se você quer. Segura. A senhora já fez esse lado. Já. Então agora vire para o outro. Vira para esse lado. Não fazia. 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 Posiciona. Vamos ver se é certo. Tirou. Vai. Um. Dois. Isso. Três. Força. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Força. Oito. Mais um pouco. Está certo. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso mesmo. Sete. E oito. Aí está bom. Puxa atrás a perna. Põe o pé lá atrás. Aqui. Põe o pé lá atrás. Relaxa mais. Aí. Muito bom. Viu? Oito. Pente de novo para a parede. Mão bem esticadinha. Olha bem retinho. E sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Parou. Muito bem. Estica uma perna atrás. Posso. Calcaneado. Decoçado. Vai jogar um pouco a cordurrilha. Segura. Isso mesmo. Aí. Troca. Volta. Troca de pé. Manda o outro. Pronto. Isso. Muito bem. Agora vamos fazer um pouquinho mais pesado para a cordurrilha. Por que que eu insisto fazer o trabalho? Aliás, para todo mundo. Aqui, esse exercício para a cordurrilha, trabalha o coração da gente. Tá? Porque tem a vida da horta toda aqui e ajuda. Agora, o que a gente vai fazer? Pézinho direito atrás. Perdão, gente. Pense o pé para trás. O outro. O outro está. E vai subir só. Pé direito. Força. Força. Vai. Força. Força. Isso. Tira o pé do chão. De trás. Sobe com força. Força. Não deixa bater o calcanhar. Não pode bater o calcanhar forte no chão. É de leve. Não bate o calcanhar. Força. Mantenha o pezinho esquerdo para cima e força no direito. Só mais um pouquinho. Sete. Está ótimo. Está ótimo. Joga o pé esquerdo na frente e força o direito atrás. E esse trabalho, Dona Sérgio, joga, irriga o sangue novo, toda a região da perna. Para desconfissionais. E se dá mais firme. Dá mais firme, Jesus? Volta a perna. Joga a perna direita lá atrás agora. Contindo o pé direito lá atrás. Isso. E vamos subir na ponta do pé esquerdo. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Força, seu Zé. Isso. Isso. Vai, seu Zé. Pode ir, seu Zé. Vai, seu Zé. Tira esse pé daqui. Esse não. Só esse. Esse não. Vai. Vai. Aí, seu Zé. Está fazendo força. Então, você tira ela dura. Vai. Aí, mais um pouco. Só de mais uma série. Força. Aí, está ótimo. Está ótimo. Essa tentativa que você fez, é um trabalho já. É um trabalho já. Esse mínimo que saiu, nós vamos assistir mais isso. Joga a perna esquerda lá atrás. Força bem. Isso. Maravilhoso. Volta. Muito bem. Olha só. Dá uma distância da parede. Só que a gente vai fazer isso aqui. Veja a distância. Só que eu vou aqui. Na frente. Isso. Força. Prova pra baixo. Força. Isso. Força. O máximo que der. Isso. Respira bem fundo. Aí, muito bem. Voltou. Isso. Volta. Vira. Pro lado da parede. Apoia a mão. Joga lá em cima. Tem que gostar da mão lá na parede. Mantenha o braço esticado. Por cima da orelha. Isso. Isso. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Isso mesmo. Isso mesmo. Está ótimo. Aí, voltou. Faz a volta pela parede. Pro lado de cá. Põe a mão na parede. Põe a outra mão. Mesmo esquema. Subiu. Encosta lá na parede. Prende a barriga. Joga bem. Mantenha a postura. Vira mais assim. Seja. Isso. Mais um pouquinho. Aí. Tá ótimo. Ótimo. Respira. Aí, voltou. Virou de frente da parede. Ou de costas. Assim. Costa. Relaxa na parede um pouco. Deixa a perna um pouco perpendicular com relação à parede. Respira fundo. Sobe o braço lá em cima. Desce. Braço. Encosta embaixo. Sobe. Encosta em cima. Isso. Foge para encostar em cima. Aí. Desce de novo. Encosta lá em cima. Vamos forçar um pouquinho. Aí. Aguenta um pouquinho. Está dancendo. Saiu. Não. Não. Mas o sol está melhorando. Viu? Está assim. Não. Tá? Deixa eu ver. Faz. Mais. É. Esse dói. Ah, eu disse. Mordou um pouquinho. E estica mais esse outro. Aí. Não, a Maria vai. Isso é uma prostatinha. O aparelho do outro. Aqui. Você tem que ser direita. Está danada. Óbvio. Quando eu doer. Ah, não é nada. Não, não. 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 Até que a extensão do seu braço está boa. Viu, seu Zé? É. Tá boa. Da última vez, a gente só foi aqui. Não. 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 Eu não sei se você gosta de uma roupa aqui que é. É claro que é. 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 Ó. Continua aqui. É. 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 Isso mesmo. Maravilha. Maravilha. Mantenha lá. Encosta o queixo no peito. Respira bem fundo. Dá só. É muito difícil. Respira. Está tudo gravado aqui. Respira. Olha. Vamos subindo devagarinho e respirando. Vai dar uma pequena tontura. Vem subindo. Subindo e respira. Encosta as costas na parede. Sobe. Está na célula. Vai subir. Está na célula. Está na célula. Estou calando. Está na célula. Está na célula mesmo. Respira. Sobe o braço. Ai que maravilha. Para que isso? Ela vai sentir bem. Sobe. Gosta o nome do joelho. Vou sentir bem doido. Está bom. Se eu tenho o joelho. Já que ela quer descer. Deixa descer. Se eu viro. É uma coisa que está descer. E desce mais uma vez. Então. Põe uma mão abaixo. Põe uma mão abaixo. Põe uma peça. Não dá gravado assim. É. Não dá reposição. Sobe bem alto. Estica lá em cima. Estica. Estica. É aquela questão assim. Os médicos. Qual é a nossa. Brinca com eles. Mas eles continuam. Eles estudam. Mas eles não praticam exercício. Mas não fazem nada. Muitos não fazem. Eles não fazem nada para a gente. Se fizer nada. Não faz. Não faz. Ai o que que acontece. Fica preso. Só com os diagnósticos de nível. Mas cada corpo é um corpo. O que é né. Não. Não. O remédio a gente produz fazendo ginástica. Se não nos ia. Na nossa. Obrigada gente. Eu não faço nada. Eu não sou. Antes.